Uma semana de riscos e ameaças. É sobre isso que eu converso com vocês rapidamente, antes pedindo àqueles e aquelas que ainda não se inscreverem em nosso canal que se inscrevam e que recomendem aos seus amigos e amigas que façam o mesmo. Mas, minha gente, são dois problemas que marcam o início desta semana e que merecem toda a nossa atenção, que são o risco à saúde e o risco à democracia. Nós assistimos pela televisão ontem e pelas redes sociais mais uma manifestação de irresponsáveis, de acelerados, que foram, se aglomeraram, diante do Palácio do Planalto para apoiar o presidente Jair Bolsonaro e, mais uma vez, ostentar faixas, cartazes, pedindo intervenção militar, fechando o Congresso Nacional, fechando o Superior Tribunal Federal para instaurar uma ditadura no país. Um absurdo. E, mais absurdo ainda, o presidente da República, mais uma vez, contrariando as instituições, contrariando o bom senso. Ele próprio comparece à manifestação, ele recebe pessoas na rampa do Palácio do Planalto, inclusive um indivíduo portando uma bandeira de outro país, abraça crianças, abraça adultos, descumprindo as normas mínimas sanitárias em relação ao coronavírus e, ao vivo, pelo Facebook, narra sua presença naquela ocasião e faz uma ameaça. Diz ele que nomeará um novo ocupante para a Direção-Geral da Polícia Federal esta semana e espera não ter contrariedades, porque, diz ele, a minha paciência acabou e as Forças Armadas estão comigo, estão com a democracia, a democracia, naturalmente, entre aspas. É possível que seja só uma bravata. É possível que seja uma atitude irresponsável de um governante que, a cada semana, sofre mais e mais derrotas, que vê o seu prestígio e a confiabilidade do seu governo caírem drasticamente nas pesquisas, se sente como um boxeador empurrado às cordas e que reage de maneira traslocada numa situação difícil. Pode ser e pode não ser. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo registra numa matéria ter ouvido sob sigilo generais da alta cúpula militar que teriam assegurado que as Forças Armadas não estariam dispostas a embarcar numa aventura com Jair Bolsonaro. Tomara, mas devemos estar sempre atentos aos acontecimentos. E, no plano da pandemia, há uma informação de que é possível, segundo a avaliação de pesquisadores e estudiosos, que, em breve, pelos próximos dias, o sistema de saúde estaria se exaurindo nas capitais e a pandemia caminharia celeremente para o interior, significando que, no Brasil, a pandemia do coronavírus ainda deve se estender por um tempo que não é possível prever, com todo um rastro de mortes, dores, sofrimento e com suas consequências drásticas sobre a economia e sobre as condições de sobrevivência de grande parte da nossa população. E nós já somos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, alerta mundial, em razão da progressão do contágio e das mortes pelo coronavírus. Desse modo, nós iniciamos a semana sob ameaças graves e riscos enormes. Precisamos continuar atentos, precisamos permanecer em casa, todos aqueles que puderem permanecer em casa, que é a contribuição que nós damos, não só para a autodefesa, mas para a defesa de toda a população. E é preciso estarmos atentos e redobrarmos nossos esforços no esclarecimento da população, da irresponsabilidade do governo Jair Bolsonaro, das ameaças que ele significa à democracia e através das redes sociais, do telefonema direto, do WhatsApp, nós seguirmos adiante em defesa da democracia e na solidariedade ao nosso povo. Sempre juntos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,